o serviço vai estar lá, não vai render não é produção tá pronta a almoça aí? tá pronta a almoça só vou fazer um suco agora olha o frango frango, que delícia, frango com milho verde tá pronta vou fazer um suco pra noz de limão já gostei aí pra lá agora vamos lá no outro, Samuel vamos lá destampar o outro do jeito que o vovô ensinou, pra não queimar a mão pra lá cuidado com o pé, pra não cair no pé gente, que delícia ainda não terminamos de amarrar ainda tem pamãe pra amarrar ainda meu neto lindo, Samuel Isaac tá quente o queijo derretendo, ó tá muito quente ainda tchau 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 tchau